Bom, vamos chegar aqui pertinho, porque ela tá com tudo pronto. Você tá bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu adoro suas dicas, Marilhinha. Ah, e eu adoro estar aqui com você. Resolve a nossa vida de um jeito muito simples. Deixa eu lembrar que no começo do programa, você colocou de molho uma blusinha, aquela famosa blusinha que a gente adora, mas que depois de um tempo... Olha aí a imagem dela do antes, ó. Depois de um tempo ela vai ficando amarelada, vai encardindo, o sabão em pó comum dá conta. Isso mesmo, hein? Aí vai botar alvejante, vai estragar a blusa, vai estragar as fibras. É, e indo além, se a gente colocar em malha, você já deve ter tido essa experiência, porque eu já fiz essa bobagem em casa também, com água sanitária, cloro, ela é amarela, já reparou? Amarela, é verdade. E vai apontrecendo as fibras com o tempo. Ah, claro. Né? E vamos pensar um pouquinho também no nosso planeta, Rita. Vamos. Porque quando a gente usa água oxigenada, você está adicionando oxigênio, ela pode ir para a natureza, nós vamos mostrar aqui várias coisas que a gente usa. Pode ter contato com o alimento, não é tóxico? Nada. E enquanto isso, o cloro se desenvolve em dioxinas no meio ambiente. Sim, é verdade. Então não tem nada de bom, o que a gente puder. Uma dica, gente, não vamos comprar água oxigenada em farmácia, porque senão a gente quebra. A gente vai, é verdade, desse tamanzinho, vidrinho. É, entra na internet, compra em litro e sempre 10 volumes, tá? 10 volumes. Não é aquela água oxigenada que a gente usa para clarear cabelo, não. Não, aquela é 20 ou 30, aquela é cremosa, né? 20 ou 30, exato. Essa é líquida. É aquela água oxigenada que você pode limpar ferimento com ele. Que faz bolinha quando a gente põe. Isso mesmo, tá? Então vamos... Vamos dar a primeira dica, então? Vamos, vamos sim. Vamos começar com qual dica? Olha... Arrasar em qual cômodo da casa? A gente pensa, assim, em tábua de madeira. Acabou de colocar carne e alimentos. Vamos... É bactericida. Vamos limpar. Passa. Podemos diluir, tá? Um copo, gente, são 250 ml. Sempre que eu falar aqui, em um copo, 250 ml. Tá. Essa é uma diluição mágica para limpar tudo? Um copo de água oxigenada para um copo d'água? Igual quantidade de água. Ah, tá. Essa é a formulazinha mágica para a gente desinfetar coisas na nossa... 50% de cada, então. Isso. A mesma quantidade de uma, a mesma quantidade de outra. Pronto, já fez meio litro. Aqui, a gente tem um excelente limpador, tá? Então, eu posso passar... Acabei de usar a minha tábua. Ah, lava normalmente, como você está acostumado. Lavo. E no final... Detergente. Isso aqui, tua tábua está higienizada. Que legal. Eu estou olhando essa bancada aqui. Vamos fingir que é a bancada da nossa pia. Ah, passa na pia. Acabou de limpar a sua pia. Olha que legal. Porque a oxigenada, ela tem o efeito bactericida, germicida. É isso? Exatamente. Mata germes, bactérias, o que tiver ali de ruim. Isso. O que que tem em comum disso aqui? Nada, né? É, objetos de uso pessoal. É. Olha, pincel de olho que a gente usa para maquiagem. Gente, de vez em quando tem que higienizar, porque a gente tem bactérias no rosto. E elas muitas vezes se proliferam naquele lugar, né? Ah, e coloca de molho. Lavou. Que legal. Tem que deixar um tempo de molho? Ah, sim. Olha, eu costumo, para não ficar neuroticamente pegando, põe num dia, tira no dia seguinte de manhã. Ah, deixa à noite. Deixa dormir lá. Deixa durante a noite. Tá. E a cada quanto tempo você faz isso? Olha, o certo seria fazer de 15 em 15 dias. Pelo menos. Mas se você não lembrar, pelo menos uma vez por mês. Sim. Tira aquele dia, já higieniza de todo mundo da casa. Escova de dente, tudo? Atacado. Tá? Não faz essa sujeirada que eu fiz de juntar escova de dente com a escova de cabelo. Com cabelo? Não, aqui é só para mostrar. Só fiz aqui para mostrar. Tá. A ideia é limpar, né? Não, porque daqui a pouco depois ela juntou tudo. Ela voltou a escova de dente com a de cabelo. Não, faça isso separadamente, em copinhos separados, mas vai ficar limpinho. Então, para objetos de madeira, de uma forma geral, algo oxigenado é fantástico. Fantástico e não estraga, gente. Não estraga. Agora vou... Então, quer dizer que se a gente tem vinagre, algo oxigenado na vida, a gente não precisa de mais nada. Olha! Né? São os dois limpadores que meus prediletos. Eu também. Eu gosto muito do vinagre. Eu já tenho usado muito. Agora, a partir de hoje, algo oxigenado entrou na minha vida, acho que para não sair mais. Porque tem outras dicas que ela vai dar, não só essa dos utensílios, dos objetos do dia a dia, mas para a alimentação também, né? Para a alimentação também. Conta. Gente, vocês já repararam? O cloro e o cloro contamina o alimento. Isso. Muita gente... E eu, essa semana até, eu estava comentando aqui antes do programa, que eu, num supermercado, estavam vendendo caro toda a vida um higienizador de folhagem, de alface, disso, daqui... Aquele pequenininho, está mais de 10 reais. E você já leu a fórmula? É cloro. É químico. É hipoclorito, é diluído a tantos por cento com água, tá? Por mais que a gente depois pegue a tua alface, lave em água corrente, vai ficar um resíduo ali. Você está comendo o quê? Fica um resíduo, se você lava depois de higienizar, pode ser que a água não esteja lá. Essas coisas, você vai contaminar de novo. É, um círculo vicioso. Exatamente. Então, ao invés da gente gastar uma fortuna, higieniza com água oxigenada. E ela tem o poder de matar todas as caqueirinhas que vêm? Mata. Porque esses dias eu vi, eu sigo algumas pessoas aí também, doutor Bactérico, adoro e tudo mais. E ele me mostrou o morango, aquela bicharada toda andando, imagina, a gente fala, ah, o moranguinho está bonito ali, pega da caixinha e come muitas vezes. Menina, tinha uma festa acontecendo em cima do morango. Tinha uma galera ali, mostrando bem de pertinho. Que olhos não veem, coração não sente. Mas o corpo às vezes dá ruim, né? O corpo absurdo. Então pode colocar tudo, morango, a maçã, você trouxe a maçã? Eu trouxe. Olha, e mesmo aqui, esse lugarzinho e esse da maçã, gente, muitas vezes aqui tem muita vida. Mas não é uma vida legal para a gente. Não é, não. É uma vida que a gente pode mandar ela embora com água oxigenada. E muita gente leva limão, laranja, cítricos para casa e não lembra de higienizar. Olha, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente está escolhendo o limão, você não mexe em vários até chegar naquele que você quer. Então, gente, vamos higienizar. Deixa. Há quanto tempo eu deixo? Não, basta você colocar de molho, esfregar ele, deixa ali uns 10 minutinhos no máximo. Tá pronto. E acabou-se. E dá para fazer isso com tudo? Tudo que é fresco? Tudo. Frutas, legumes, verduras? Isso. Olha, enxugou, põe na tua cesta lá. De quebra você já está limpando o seu pote também? Exatamente. Já está higienizando o plástico? Não, e se jogando isso fora, você não está fazendo mal à natureza. Já está limpando a pia? Já está limpando a pia. Né? Agora. O que mais? O que mais que a gente pode limpar? O máximo, que eu adoro. É verdade, só para finalizar a questão dos alimentos, desculpa te interromper, mas é verdade que ele também ajuda a remover defensivo agrícola, por exemplo, aquele alimento que não é orgânico? Em folhagem. Jura? E tira? Em alface, rúcula, tudo. Ele retira, e mesmo aqui, a gente vê isso aqui bonitinho e tal, tem defensivo agrícola, senão ela estaria cheia de bichinho. Ajuda a tirar, então? Ajuda a tirar. Se não tudo, pelo menos uma boa parte, né? Sim, não, ajuda a tirar tudo, realmente, não há o que fique diante do poder da água oxigenada. Amando. Amando. Limpa mesmo. Tá. Agora, me conta uma coisa. Antes da gente mostrar a brusinha, deixa ela mais um pouquinho aqui, tá? De molho, daqui a pouco a gente mostra. Mas eu gostaria de saber o que a gente pode fazer na pele, além de limpar ferimentos com água oxigenada. Essa é a dica de ouro pra mim. Você vai adorar. Vocês peguem um pouquinho. Acabou o banho, tá? Terminou o banho. Por que que a gente tem cheiro debaixo do braço? Porque tem bactéria. Tem bicho ali, tá? Então, se você retirar as bactérias, consequentemente, você vai retirar o cheiro. E tem mais. Não vai impedir a pessoa de suar. Claro. Lógico que tem gente que necessita substâncias que têm excesso de suar debaixo. Mas se você é uma pessoa que sua normalmente e tal e só sente um cheirinho que todo mundo tem, né, ponha, borrife água oxigenada. Pura ou diluída? Não, pode borrifar purinha. Não tem problema nenhum. Só cuidado, porque como ela é um alvejante, tá? De vestir, deixa secar. Antes de pôr a roupa. Aí, sim, porque se eu for, por exemplo, colocar aqui na roupa preta ou na tua roupa escura, pode ir clareando a axila. E aí eu ponho diluído nessa proporção meio a meio que você fez aqui? Pode ser meio a meio. É? Meio a meio, tranquilo. Tá? Aí, olha, experimentem. Aí vocês dão um retorno pra... Que ideia maravilhosa. E não é nada químico, não é nada que vai agredir nossa pele. Será que pode ser usado por crianças? Tô perguntando pelo seguinte. A fase que os meus estão, já começa. Tá cebola, uma em cada braço. Uma loucura, quando chega da escola, principalmente. E a gente sabe que antitranspirante faz mal. Tem que tomar cuidado com o tipo de desodorante. Alergias. Muitas alergias. As crianças estão nascendo alérgicas às coisas químicas já, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escolhe. E conversando com uma amiga que é cosmetóloga, ela falou que realmente essas bactérias que colonizam, que moram embaixo da naxila, no braço, elas são complicadas da gente combater. Elas são resistentes. A gente se a gente lava a blusa, muitas vezes ela continua lá, ela fica esperando o momento de pá, aparecer e ela aparece daquele jeito que a gente, né? E na máquina... E a água que precisa de nada mata isso. Na máquina de lavar roupa, quando você jogar as roupas das crianças... E eu ia te perguntar isso. Eu tenho dois sistemas, tá? Porque fica aquela... Inclusive aquela mancha pra adulto que usa desodorante... Fica aquela coisa dura. Fica aquela coisa dura. O que que é aquilo? Aquilo é a gordura da gente associada ao desodorante, que é infixa. Sim. E por mais que diga assim, não mancha, no branco fica preto e no preto fica branco. Sempre mancha. Sempre, né? Então, o que que a gente vai fazer? Pega detergente de pia, tá? Detergente de lavar louça. Por que detergente de lavar louça? Qualquer um, qualquer cor. Não. Melhor o branquinho. Transparente. Ou de coco ou não? De coco, pode ser? Pode ser. Porque é branquinho também, não vai estragar. Põe exatamente na costura onde tá a mancha do... Antes de você colocar a roupa na máquina, tá? Embebe, mexe assim. Essa é uma lancha que o pessoal sempre pergunta como tirar da roupa. Isso. Esfrega, deixa uma crostinha de detergente de pia. Uma escova de dente velha, né? Também. Joga a tua roupa na máquina com água oxigenada. Aí, qual é a quantidade que eu vou usar? Vai depender do tamanho da máquina. Da quantidade de água. Da quantidade de água. O que você vier a usar, normalmente você tá usando clarificante, né? A mesma quantidade que você for colocar de água sanitária ou de clarificante, de alvejante, você põe... De água oxigenada. Você vai ver que não vai quebrar o fio da sua roupa, não vai estragar. Não me, por favor, não me pegue. Joga direto. Não joga direto na roupa. Dilui antes. Dilui antes. Dilui antes. Eu acho que é importante. Mas às vezes a pessoa acha que não é tão poderoso. É inofensivo. Não, ele deve ser diluído antes de fazer qualquer operação na máquina. E ainda sobre essa questão do cheiro, né? Que muitas vezes é difícil de combater. Por isso, a gente vai lá e passa o desodorante, que tem um cheirinho bom, mas ele tá ali só tentando maquiar. Mas não tá matando a bactéria que tá ali causando. Então, essa dica de passar água oxigenada, matar as bactérias antes de vestir a roupa, antes de até depois passar o cheirinho que você quiser depois, fica tranquila, fica à vontade, né? Eu acho que vai resolver. E na roupa também, porque ela diz que a bactéria coloniza a roupa. E aí o sabão em pó não tem o poder de matar a bactéria que tá ali. Exatamente. Então, precisa sim fazer esse processo pra você conseguir combater esse cheirinho. E no pé também. Porque nessa fase hormonal que eles estão com os hormônios... Ah, nas meias, boa! Meia e pé. Contra o chulé. Gente, tá? Borrifa. Boa! Borrifa no pé, pode borrifar dentro do sapato, tá? Borrifa, deixa secar e aí você veste. Gente, eu amei essa dica. Sabe, é muito bom. É desodorante mesmo, é um desodorante... Bactericida, não agressivo. Não agressivo, amigável, digamos. Ele é bonzinho com a gente, traz um monte de benefício. Agora, vamos pra Bruzinha? Vamos mostrar o que aconteceu com ela? Ó, o ideal seria ficar mais tempo, não é, Eugênia? Ah, olha, eu costumo deixar uma hora e meia, mais ou menos, duas horas, é o ideal. Se você tiver alguma janelinha, o melhor alvejante do mundo é absolutamente gratuito, se chama sol. Sim. Se você tiver alguma janela em que bata sol, associação... Deixa isso aqui no sol, deixa a... É, assim mesmo, desde que a peça esteja toda mergulhada, você vai ter um alvejante fantástico, água oxigenada e... Água e sol. Sol. Olha que legal, deixa eu colocar a foto do antes? Isso. E eu não sei, já tô explicando aqui, porque o que acontece, muitas vezes a iluminação... Muito rápido. A iluminação do estúdio ajuda a clarear, porque aqui a gente tem luz branca, muitas vezes a televisão, a coloração da pessoa em casa não tá, né, da forma como a gente tá vendo aqui, e de repente pode ser que não apareça o quanto ela estava antes, né, amarelada, mas estava. Agora a gente colocou, deu o que, uns 40 minutos? Deu. Por aí, né? Deu uns 40 minutos. E você nem esfregou? Não, não, nós só deixamos ali. Só deixou. Tá? Cadê a outra? Ah, eu não sei se no antes e depois a gente tá conseguindo ver muito bem, sinceramente. Dá pra ver? É que eu não tô vendo de... Pois é, a gente não tá vendo. Tá no monitor aí, Rubão, porque aqui, pra gente, não dá pra ver tanto a diferença, mas eu vou te falar, pessoalmente... Não, dá sim, olha lá, dá sim. Deixa eu chegar mais perto, sou meio cegueta, né? Peraí. Tá bem mais claro. Ah, é mesmo! Gente! Tá bem mais branco. Gente, dá pra ver até no monitor. Tá bem mais claro, parecia um off-white aqui na outra. Parecia off-white. É, não. Não parecia branco. Até perguntaram se era meio beijinha. É! Menina! Dá pra ver, sim. Isso é o acúmulo do tempo, lavando, lavando, lavando a blusa, sem ter um clarificante adequado, né? Exatamente. E vocês vão sentir essa diferença, principalmente em roupa íntima, sabe? Calcinha, sutiã, que fica amarelada, porque é muito sintético. Olha a dica de ouro, gente. Isso. Mulheres. Mulheres no período menstrual. Vazou na roupa, vazou na calcinha. É, cortou a mão pra cair o sangue na roupa. Tira maravilhosamente bem. Jura? Porque ele reage bem no sangue, né? Reage bem no sangue. Que legal, gente. É fantástico, fantástico. Que dica bacana. Tá? E umas dicas do bem. Tão do bem, Regina. Ah, peraí que tem mais uma dica aqui. Tá, conta. Essa eu amo, porque eu adoro planta. Minha casa é uma selva. Na hora que vocês virem um fungo, ela é fungicida. Sabe aquele negocinho branquinho, que de vez em quando dá na planta? Sim. Tá? Vocês coloquem água oxigenada. Uma colher. Isso aqui tem um copo, uma colher de chá, tá? Não vão matar a bichinha com tanto remédio, não, tá? É pouquinho. Na folha, direto. As folhas, direto. Tá? E essa é a 10% também. Sempre 10%. Até pro desodorante? O desodorante de adolição é um pouco menor. 10%. Tudo 10%. Isso. Tá? Então, vocês vão ver que suas plantas estão recebendo o quê? Oxigênio. Tá? E vai ficar linda. É uma injeção de coragem. Você vai fazer isso nas hortências que eu plantei há pouco tempo. As hortências, elas vão ficando feinhas. Elas são suscetíveis a uns fungos. Isso. Ponha, ponha. Que legal. E você pode observar e colocar até na terra, tá? Na terra, você pode aumentar. Se você for colocar na terra, você pode aumentar da colher de chá para uma colher de sopa por copo de água. Qualquer planta? Qualquer planta, gente. Qualquer planta. Do cactos à árvore de Natal. Ponha água oxigenada com água. Diluído. Faz a diluição e borrifa. Borrifa uma vez por mês. Vocês vão ver a diferença. Fórmula de ouro para a vida. Maria Eugênia, você resolvendo a nossa vida sempre. Que maravilha. Como você diz, o vinagre agora vai adicionar. Dupla dinâmica na minha casa para sempre. É verdade. Vinagre e água oxigenada. Não preciso de mais nada. Preciso sim, preciso desse livro. Porque aqui tem tantas outras dicas. Na Balada da Vassoura. É uma das obras que Maria Eugênia tem. Um presente para a gente mesmo. E se me mandar uma dica bem boa, inédita, ganha livro de presente. Várias pessoas já ganharam. É um desafio encontrar uma que você não conheça. E eu testo. Porque tudo que está aqui foi testado. Testado e aprovado. Exatamente. E onde a gente encontra essa joia? Através do meu Facebook ou do meu Instagram. Você pede direto. Tem o Mercado Livre também, mas se entrarem em contato comigo, nas redes sociais. Então, na Balada da Vassoura. Para a vida ficar mais prática. Ninguém merece ficar no batichugo o dia inteiro, né gente? Ah, eu também acho. Arroba Maria Eugênia Cerqueira para você seguir as redes sociais. Arroba Maria Eugênia Cerqueira. Volta logo. Se Deus quiser. Obrigada, meu amor. Até a próxima, viu? Muito bom. Se Deus quiser. Gente, é o oxigenado é vida. Você vai ver hoje todo mundo dando Google para comprar oxigenada hoje.